Gente, acabou de acontecer um acidente aqui em Três Lagoas e a gente vai para as ruas aqui de Três Lagoas porque esse acidente envolve uma criança e nesse momento o Albert Silva, ele está ali com a gente, está inclusive no fato e a gente vai saber mais sobre o que aconteceu. Albert, é contigo. Bom dia Antônio Luiz, bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora, acidente aqui na Avenida Capitão Lito Mancini, mais precisamente em frente aqui à Escola Maria Olayla. A gente vai tomar aqui um pouquinho de distância, tem uma criança ali caída ao solo, segundo informações, esse acidente aí foi agora há pouco, há poucos minutos aqui envolvendo, me parece, segundo informações aqui, envolvendo aqui uma criança, a gente está vendo aí algumas pessoas aqui acudindo ali, a criança que está com muita dor. Então o pessoal que está nesse momento aqui sentindo aqui a Capitão Olinto Mancini aqui, então vamos pegar outras alternativas porque o trânsito vai ficar um pouquinho meio complicado aqui. A Força Tática já chegou aqui no local, já está orientando aqui os motoristas, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o pessoal aí do SAMU já deve estar chegando por aqui para a gente fazer os primeiros socorros aí para essa criança, né? Então esse acidente aí que aconteceu está com poucos minutos aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, em Traslagoas, e a gente vê ali que tem uma criança, né? Ao solo ali, Antônio Luiz, e foi num horário, num movimento ali, num horário de muito movimento aqui em Traslagoas, na hora que as crianças estão saindo aqui para o almoço, né? A Força Tática já está aqui no local, orientando aqui os motoristas. Por enquanto ainda a unidade de atendimento do SAMU ainda não chegou, mas deve estar chegando já nos próximos minutos aqui. A polícia também chegou, né? Para orientar aqui os motoristas, que trafegam aqui pela Avenida Capitão Olinto Mancini, para que essa criança seja socorrida aí o mais rápido possível aqui em frente da Escola Maria Olayla, aqui em Traslagoas. A gente já vê aqui o trabalho aqui da polícia para orientar aqui o motorista, né? Que trafega aqui pela Avenida Capitão Olinto Mancini. Então esse acidente envolvendo aqui com essa criança, a gente não tem muitas informações sobre o que aconteceu, mas a criança está aqui ao solo e a gente aguarda aqui o serviço de resgate. Qualquer momento a gente volta com mais informações, Antônio Luiz, para você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora.